Olá, vamos observar aqui os números da Tronox Pigmentos do Brasil, referentes a 31 de 12 de 2023. Vamos começar aqui pela DRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. A receita caiu 28,3% de 802.822 para 575.420, uma redução de 227.401. Os custos reduziram 28,3% de menos 752.447 para menos 539.172, redução de 213.267. Com isso, o resultado bruto aqui, lucro bruto, caiu 28,1% de 50.375 para 36.241, redução de 14.134. As despesas receitas operacionais, no caso aqui, o saldo negativo, despesas de menos 22.000 para menos 37.783, um aumento de 71,6% ou menos 15.764. Com isso, o lucro operacional passou de 28.356 para um prejuízo operacional de menos 1.542, variação de menos 29.898. E o resultado financeiro líquido, receitas financeiras, aumentaram 25,6% de 29.465 para 37.000, um ganho de 7.536. Então, fechou com o resultado antes dos tributos positivo aqui, de 57.821 para 35.459, uma queda de 38,7% ou menos 22.362. Porém, aqui, apesar do resultado já positivo aqui antes dos tributos, é importante ver que não teve lucro operacional, ok? Fechou aqui com prejuízo operacional, teve um ganho aqui financeiro, mas operacionalmente falando, não foi muito legal, hein? Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com lucro de 68.355 para 35.992, 2023, uma redução de 32.363 ou menos 47,3%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram CRPG5, ok? Elas começaram 2024 valendo 37,20 reais, com base na cotação 32,40, uma queda de 4,80 reais ou menos 12,9%. O ano antes valiam 30,90 reais, um ganho de 1,50 reais ou 4,9% a mais. Elas começaram 2023 valendo 28,94 reais e fecharam o ano valendo 37,76 reais, um ganho de 8,82 reais ou 30,5% a mais. Então elas acumulam alta de 4,9% de um ano para cá. A receita caiu 28,3%, o lucro bruto caiu 28,1% e aqui fechou com prejuízo operacional, ok? Menos 105%, e aqui o lucro caiu 47%. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação, últimos 12 meses, 1,24 reais. Lembrando que está com prejuízo operacional, hein? Valor da ação utilizado para os cálculos, 32,40 reais. CRPG5, PL, últimos 12 meses, 26,12. Um PL aí, eu acho que está um pouquinho elevado, hein? Um PL aí, observando os padrões atuais da economia, o mercado abaixo de 10, estaria mais interessante. Então um PL aí muito elevado pode aí comprometer o crescimento do valor das ações, hein? PSR 1,63. PSR não está elevado, porém sempre observar em conjunto com outros indicadores, né? E o PL aqui está um pouco elevado, hein? PVP 1,38, valor patrimonial por ação R$ 23,52. Estamos pagando 37,8% a mais aqui, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando R$ 32,40 por uma ação que vale R$ 23,52, de acordo com o VPA, ok? Retorno sobre o patrimônio líquido relativamente baixo aqui, 5,3%. Um retorno mais interessante aí estaria em torno de 15%, acima de 15%. Patrimônio líquido, 3T23 para o 4T23, variação negativa de menos R$ 10.520. Capital social realizado permanece o mesmo, número de ações não teve alteração, valor de mercado R$ 940.215, com dividendos de 16,2% nos últimos 12 meses. Se o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre, R$ 11.974. Observando aqui uma dívida líquida negativa, menos R$ 198.351, ou seja, caixa positiva. Dívida líquida negativa, caixa positiva aqui, refletindo aí um bom resultado financeiro líquido que salvou aí na verdade, né? Observamos aqui, fechou 2023 aí com lucro em função de um resultado financeiro líquido positivo, hein? Porém, aqui novamente, operacionalmente aqui, negativo, hein? E um patrimônio líquido de R$ 682.398, então está aqui em menos 29,1% com a dívida líquida negativa aí. Tudo certo por aqui, então. Vamos ver o gráfico, então. Vamos lá para o comecinho de 2023, mas antes aqui, observando essa montanha aqui em 2021, lá nos ultrapassando R$ 120, hein? Então, aqui é importante observar que o PL está um pouco elevado, né? E tirando essa montanha aqui, ó, observando aqui antes da montanha, ó, ela estava nos R$ 23,00, né? R$ 20,00, R$ 23,00. Curiosamente, aqui, valor patrimonial por ação aqui, ó, R$ 23,52, né? Então, de volta aqui, ó, tirando essa montanha aí, então, ela estava ali, né? Na casa dos R$ 20,00 para R$ 22,00, R$ 23,00 aqui, R$ 31,00 em 2019, ali antes da pandemia. Então, para voltar aí para os R$ 120,00 com pele saudável, que está bem fora dos padrões dela, né? Observando aqui, hein? Então, tem que lucrar bastante, né? Para chegar lá em cima de novo com pele saudável, hein? Vamos ver aqui, ó. Começaram aqui, R$ 2023, dia 2 de janeiro, ó, R$ 28,00, R$ 94,00. E aí, foram corrigindo aqui, até o mês 4, aí. E aí, mercado antecipando o que era da Selic, o movimento da Selic aqui, mercado festejando, as ações cresceram bastante. E atingiram aqui os R$ 48,00, ali, né? Quase batendo os R$ 50,00. Então, vem corrigindo aí, né? Sempre olho nos indicadores. É que é muito importante também, sempre observar o volume, né? Porque ações aí com menores volumes, elas podem aí realmente subir mais, porém, podem cair mais também, né? Que um volume aí forte acaba sustentando mais as ações, né? Então, olho sempre no volume, hein? Vamos ver aqui alguns outros números, então. Do 4T22 para o T23, a receita subiu 14,1% de R$ 155,411 para R$ 177,386. E o lucro caiu 18,3% de R$ 36,211 para R$ 29,574. Margem 23,3 para R$ 16,7%. Aqui para o 2T23, a receita caiu 21,9% para R$ 138,491 e o lucro caiu 64,9% para R$ 10,383. E aqui para o 3T23, a receita caiu 8,8% para R$ 126,296 e o lucro virou um prejuízo aqui de menos R$ 9,635. E aqui no 4T23, a receita subiu 5,5% para R$ 133,247 e o lucro de R$ 5,670, a margem 4,3%. Aqui, observando aqui a margem anterior, ó. 4T22 aqui, 23,3% e aqui 4,3% e na base anual, ó. E o lucro de R$ 36,211 para R$ 5,670, hein? Olha aqui na curva que a receita vem fazendo e o lucro aí também. Vamos ver semestres aqui então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita caiu 17,8% de R$ 315,877 para R$ 259,543 e o lucro de R$ 39,957 para um prejuízo de menos R$ 3,965, hein? E aqui 2S2022 passou de R$ 371,497 para aqui 2S2023, R$ 259,543 e o lucro de R$ 64,648 para um prejuízo de menos R$ 3,965. Olha aqui também na curva, hein? Vamos ver os anos aqui então. 2021, 2022, né? Aqui em 2021, tava naquela montanha bem louca ali, né? Lá nos R$ 100,00. Então vamos ver os números aqui, ó. Em 2021, a receita estava em R$ 958,230 com lucro de R$ 276,598, margem 28,9%. E aqui para 2022, a receita caiu 16,2% para R$ 802,822 e o lucro caiu 75,3% para R$ 68,355. A margem aqui passou de R$ 28,9 para R$ 8,5 e aqui R$ 6,3, né? Mesmo com resultados mais robustos aqui em 2021, é sempre muito importante observar aí o histórico, né? Porque alguma coisa aí que cresce aqui dos R$ 20,00 lá para os R$ 100,00, a gente tem que tomar cuidado, né? Existe resiliência também aí nos mercados. Bom, então, olho aí sempre nos números e olho nos indicadores, né? A pele aqui está um pouquinho elevada, então atenção aí sempre aos indicadores. Obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.